É muita responsabilidade, quase que um atrevimento, eu falar por último, depois de todos os palestrantes que nós tivermos no dia de hoje, tantos ensinamentos tão importantes e principalmente falar de um tema com o propósito. Eu não pretendo colocar aqui, fazer definições sobre o propósito, pretendo colocar para vocês um pouquinho daquilo que eu tenho vivido e como é que tem sido a minha vida, porque cada um pense um pouquinho, olhe para as minhas experiências e veja se isso faz algum sentido, sempre buscando as suas escolhas para uma vida melhor, para uma vida mais feliz. Eu acho que a primeira coisa que nós vamos pensar é o que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, quem somos nós? Nós somos um em sete bilhões de pessoas nesse mundo. Praticamente, se pensar assim, não somos nada. Mas tem uma coisa que é importante. Nós somos únicos. Nós somos um só. Quem é que vai um dia substituir qualquer um de vocês? Quem é que vai me substituir? Ninguém vai nos substituir. Nós somos únicos. Qualquer um pode fazer aquilo que eu faço, melhor ou pior. Qualquer um pode copiar também aquilo que eu faço. Mas ninguém vai conseguir copiar aquilo que eu sou. E cada um de nós, quando pensa em propósito, tem que pensar assim. Nós podemos ser um entre sete bilhões de indivíduos nesse mundo. Mas nós somos únicos. Quando a gente realiza isso, a gente começa a pensar. Não sei se isso é um propósito ou não. Mas o que nós estamos fazendo aqui, nesse mundo, quem nós somos. Eu sempre tive a ideia de que nada acontece na vida por acaso. Nós determinamos aquilo que nós queremos ser. Nós traçamos o nosso caminho, desenvolvemos a nossa trajetória. Nós decidimos e escolhemos o que nós queremos ser. Eu, desde pequeno, tinha sempre sonhos de fazer alguma coisa de diferente, de fazer alguma coisa onde eu fosse o melhor, de ser um vencedor. Quando eu era muito pequeno, que eu tinha a idade do Miguel, que está aqui, oito anos. Eu, naquele tempo, já era um apaixonado por futebol e era goleiro como ele. E meu sonho, naquela altura, é de defender um pênalti no Maracanã lotado, que era o maior estádio do Brasil. Minha vida foi seguindo assim. Quando eu fui para a GV, eu queria dirigir uma grande empresa. Isso não era tempo com dinheiro. Eu queria dirigir algo grande, uma grande empresa. Quando eu me formei, não tinha nada de especial. Não tinha empresa, não tinha grandes empregos, não tinha nada. Eu trabalhava com meu pai na doceira. Aquilo dava uma vida confortável. Mas eu queria mais. Aí eu decidi, vou para os Estados Unidos e vou continuar meus estudos. Vou. Mas não é se eu estudar e ser um professor qualquer. Eu quero fazer um mestrado, quero fazer um doutorado, quero fazer alguma coisa importante. Aí meu pai veio com a ideia do supermercado. Eu falei, opa, aqui tem alguma coisa que pode ser grande. E aí, consegui realizar meu desejo, minha vontade, meu sonho de dirigir uma grande empresa. Mais tarde, só para seguir um pouquinho a minha trajetória, quis fazer alguma coisa pelo meu país. Tendo de vir o drama, bem de perto, o drama português da Revolução, chamada Revolução dos Cravos, onde eu vi praticamente todas as pessoas que eu conhecia, lá abandonarem o país, abandonarem as suas casas e terem as casas invadidas. Eu comecei a pensar, espero que isso nunca aconteça no meu país. E aí resolvi tentar fazer alguma coisa. E dei dez anos da minha vida como membro do Conselho Monetário Nacional, muito mais voltado para Brasília do que para qualquer uso, para minhas empresas, para aquilo que eu estava fazendo aqui. Foi aquilo que eu considero a minha década perdida. Acho que eu não fiz nada, muita gente acha que eu fiz alguma coisa. Eu acho que é mais para ser simpático do que por outra coisa qualquer. Mas eu queria fazer alguma coisa. Eu acho que o importante é a gente decidir o que a gente quer, é como é que a gente quer se posicionar nessa vida. É a gente escolher. A gente queria ser bom por escolha. Tem uma frase em inglês, tem até um livro do Jim Collins que eu gosto muito, que é o Great by Choice. É você ser great, é você ser bom por escolha. Eu acho que isso é o mais importante na vida, a gente escolher o que a gente quer ser. E a gente lutar por isso. Se a gente for pensar no propósito, vou pensar em colocar uma meta na frente, acho que é importante pensar assim, é importante ter uma meta, é importante ter uma luz no caminho, lá na frente, por onde a gente seguia. E aí, se a gente tem isso, também é importante que a gente não se deixe balançar por fatos que vão acontecendo na vida. Não vou abandonar a minha meta para ter uma alegria ou para ter sucesso em determinado momento, ou para me livrar da tristeza ou de um possível fracasso. A gente tem que seguir em frente aquilo que a gente traça, senão a gente está no vazio. Se eu for falar do meu propósito na vida, meu propósito é ser feliz. Eu sempre coloquei a felicidade como meta a ser perseguida e, se possível, ser alcançada. Eu sempre lutei para ser feliz e, durante a minha vida, sempre uma característica minha, eu sempre quis aprender e eu quis compartilhar. Aprender sempre, sempre, sempre. Tem uma coisa que eu falo, muito, a gente acha que é o marketing pessoal do Abílio, mas eu sempre digo que eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, amanhã é melhor do que eu sou hoje. Para isso, a gente tem que se abrir para aprender, a gente tem que se abrir para coisas novas. E o que adianta a gente aprender só em benefício próprio? A gente tem que aprender e compartilhar. Para mim, meu propósito é ser feliz, aprender e compartilhar. O que é a felicidade? Felicidade é muito difícil de você definir quase como um estado de espírito. é uma sensação, é um prazer, é uma alegria, é você poder amar. A gente pensa que quem é feliz tem mais possibilidade de amar. Eu não sei se é o inverso, se quem ama tem mais possibilidade de ser feliz. E uma coisa importante para a felicidade, para o amor, é que na vida você tem papéis e atividades. E o importante, a sabedoria da vida, é manter esses papéis e atividades em equilíbrio. Não adianta você estar bem num papel, numa atividade, você está mal no outro. Tem que ter a sabedoria de procurar estar bem em todos. E quando alguma coisa não corre bem, num dos papéis e atividades, tenta se apoiar nos outros onde você está bem. E voltar de novo para o equilíbrio. Eu tenho uma experiência de vida, agora recentemente, que eu posso citar aqui um exemplo. Todo mundo viu aí os meus conflitos empresariais na BGF, amplamente noticiado pela imprensa. Eu acho que ter conflito na vida é da vida. O importante é você saber superá-los. O importante é você saber se reconciliar. Para você não ficar guardando mágoas, nem rancor, nem nada. Mas, no auge dessa coisa toda, eu tinha programado de ir com o meu filho Miguel no final de março para a Alemanha para assistir o jogo do Brasil à Alemanha, lá em Berlim. E aquela confusão toda em volta de mim, eu falei, eu vou, eu vou, eu vou me apoiar nisso, eu vou me apoiar na felicidade disso que está programado. Programação, eu e ele, sem babá, sem ninguém. só nos dois. Ah, fomos. E foi muito legal. Voltei muito mais forte. Só teve um pequeno probleminha. Às vezes, depois, fui lá na mala, eu falei, puxa, eu coloquei cinco cuecas, e voltaram as cinco limpas. Mas, isso é um detalhe. Não é nada importante. eu acho que não é nada mais importante na vida que você lutar sempre, sempre, sempre para ser feliz. O aprender, o aprender é você se abrir para o novo, é você realmente saber que você não sabe tudo, você tem sempre espaço para aprender mais e mais e mais. é você ter humildade. E humildade é fundamental, é respeito, é você saber ouvir, você saber ouvir e você saber, você poder aprender. O prazer de compartilhar. Compartilhar dá um grande prazer. Você sentir que você está fazendo alguma coisa por outra pessoa, que você está repartindo, que você está dividindo. Isso, para mim, é fundamental. Até porque, às vezes, as pessoas ficam falando, mas qual é a força do abrilho? Ah, vai virar a pessoa normal, comum, igual a qualquer outra pessoa. Se tem uma coisa em mim que é muito forte, é a minha espiritualidade, é a fé que eu tenho em Deus. E Deus tem sido um amigão comigo. Realmente, assim, incrível. Eu tenho um relacionamento muito legal com Ele. Eu sou um pedinte, eu peço sempre. Mas quando eu peço, eu pergunto, o que eu estou pedindo é justo? Depois eu pergunto, eu já fiz a minha parte. Se é justo, se eu já fiz a minha parte, eu posso pedir. E a única coisa que eu peço a Deus, protege a minha saúde e a minha família. O restante desse é comigo, que eu vou buscar. E eu acho que, se Deus tem sido um amigão comigo, tem sido muito legal, como é que é a forma que eu acho que Ele vai gostar que eu seja legal também? é compartilhando, é dividindo, é dividindo conhecimentos, é procurando fazer o melhor para aqueles que estão perto de nós e mesmo para aqueles que não estão perto, mesmo para aqueles que estão mais distantes. Tentando fazer alguma coisa pelas pessoas mais humildes, para aquelas que são mais carentes, aquelas que mais têm necessidade. gente, dentro dessa ideia de compartilhar, dentro dessa ideia de dividir conhecimentos, dentro dessa ideia de dividir minhas experiências, não de ensinar, mas de dividir minhas experiências, daí surgiu o Plenai. Eu espero que o Plenai fique, espero que o Plenai siga, eu espero que o Plenai, que vocês me ajudem a divulgá-lo, que vocês ajudem a levar o Plenai para as pessoas mais necessitadas, mais carentes, que elas possam ver, sentir que elas podem acessar o Plenai no seu celular, e que elas podem buscar ali coisas que sejam importantes para a sua vida. se eu conseguir isso, se o Plenai conseguir isso, eu acho que a gente está atingindo os nossos objetivos. Espero que vocês tenham aproveitado o dia de hoje, nós estamos caminhando para o fim, nós vamos agora chamar aqui em cima uma pessoa que também tem praticamente a mesma idade que eu. Estou certo dentro do roteiro aí, Marcelo? Estou certo? Estou certinho? Está bom. Posso chamar? Pode. Vou chamar o Martinho da Vila, que tem 80 anos, e vai contar um pouquinho da sua história. Vamos dividir um pouquinho esse momento aqui com vocês, com ele também. Vamos lá receber o Martinho da Vila. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto